Estimadas irmãs e estimados irmãos da vida religiosa consagrada, este ano, em Lidlândia, de 11 de setembro a 19 de outubro, acontecerá o 17º Profolito. É o Encontro de Formação de Liderança da Vida Religiosa Consagrada. Retomamos depois da pandemia, oferecendo outra vez esse programa, que é uma excelente oportunidade para coordenadoras e comunidade provinciais, membros de conselho e qualquer liderança da vida religiosa para um momento de inflexão, partilha, atualização, buscando responder aos novos contextos que surgem tanto na sociedade como na igreja ou na vida religiosa. Você pode se inscrever diretamente no link abaixo no site da CRB Nacional e será uma alegria poder compartilhar com você este tempo de aprofundamento de partilha e de renovação dessa grande missão de animar a vida religiosa consagrada.